Bom, nós estamos falando da gastronomia do Rio Grande do Sul, o assunto é a alimentação e a Mariana Baierle nos traz informações sobre um programa que combate desperdício de alimentos. Mariana, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas. E boa noite você de casa que nos assiste. Dados da ONU mostram que no mundo todo, infelizmente, ainda 800 milhões de pessoas ainda passam fome. E aqui no Brasil esse número chega a 13 milhões. São números muito altos e que poderiam ser reduzidos com o combate ao desperdício. Você sabia que um quarto dos alimentos são desperdiçados no mundo? Com pequenas ações no nosso dia a dia, esse quadro pode mudar. E um programa do SESC traz justamente esse incentivo a acabar com o desperdício de alimentos. São diversas empresas e entidades ligadas ao ramo da alimentação, restaurantes, supermercados. E o SESC faz o encaminhamento de alimentos dessas empresas para entidades sociais que podem aí ajudar as pessoas que precisam e que ainda passam fome e vão ser beneficiadas com esse projeto de inclusão social também. Então o SESC faz todo esse encaminhamento. Tem todo o processo da cadeia envolvido, desde o transporte, passando pelo armazenamento do alimento. Ele orienta quanto a forma de manipulação desses alimentos, informações sobre higiene, como manipular, a questão da segurança alimentar. Tudo isso o SESC trabalha envolvendo aí cursos de capacitação que seguem as regras da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para evitar que esses alimentos cheguem com alguma irregularidade ou até contaminados no consumidor final. Então há toda uma preocupação com esse processo para que os alimentos cheguem de forma adequada aos consumidores. E além desses cursos de capacitação para as entidades que trabalham com as pessoas em vulnerabilidade, o SESC, o Mesa Brasil, oferece também materiais didáticos, como cartilhas e material no site também, que são essas cartilhas. A gente está acompanhando algumas aí, Mariana. Algumas imagens. Algumas imagens das cartilhas que eles produzem. Exato, é um material bem rico que traz todas essas informações sobre como manipular adequadamente, como armazenar os alimentos, a ter formas de reaproveitar de forma integral o alimento, sem desperdiçar nada. Às vezes a casca pode ser reaproveitada de uma outra receita. Então como aproveitar todo o alimento integralmente. Então tudo isso você acompanha nas cartilhas que a gente visualizou agora aí. E você pode acessar pela internet. O site é o sesc.com.br.mesabrasil.cartilhas. E esse material é dedicado aí, tanto às pessoas consumidores, que gostariam de receber algumas dicas e orientações, quanto às pessoas que trabalham nessas entidades e que vão lidar diretamente com a manipulação dos alimentos, trazendo aí todas essas informações e detalhes de cuidados importantes na hora de manipular, de estar em contato com os alimentos. Acho uma iniciativa bem boa, né, Helena? A gente tem que combater o desperdício. Muito bacana. Reaproveitamento, como é que é de talo de beterraba, de casca de banana. Eles dão as receitas. Nesse site aí tem essas receitas. É para quem quer fazer em casa. Normalmente eles trabalham já com as instituições, com as entidades, né? Mas a pessoa de casa, que você de casa pode acessar ali e também verificar as receitas de como você pode aplicar isso no seu dia a dia, né? Evitando aí o desperdício. Tantas pessoas ainda passam fome. E com pequenas atitudes, a gente antes de jogar um alimento fora, vai lembrar como pode reaproveitar aí com tanta gente que ainda precisa, né? É, e a gente aqui do Cidadania, porque nós somos o Amigos da Mesa do SESC, né? A gente sempre participa aí na divulgação desses trabalhos dele. Mariana, obrigada. Obrigada, Helena. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O assunto hoje é gastronomia, gastronomia regional do Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo a coordenadora de atividades e pesquisas do Palácio Piratinejo, Sara Dutra, e também a chefe de cozinha do Palácio, a Ana Cláudia Heidel. Segunda-feira, temos um evento diferente. Percorremos um pouco as regiões do Rio Grande do Sul, mas segunda-feira vamos ficar aqui por Porto Alegre. Como é que vai ser esse? Bom, nós temos um interesse muito grande nesse grupo, que é fazer com que as universidades, os chefes de cozinha e os cozinheiros profissionais conheçam cada vez mais essa diversidade de produtos que existem no Rio Grande do Sul e também essa imensa cultura gastronômica que a gente tem no Estado e aquilo que a gente falava anteriormente, que cada vez mais possa estar na mesa do consumidor aquilo que muitas vezes está apenas nas casas das famílias e muito disso também já se perdendo, porque a vida moderna faz com que a gente se alimente fora do lar e pare cada vez mais de reproduzir essas receitas e isso com o tempo cada vez mais isso se perde. Então a nossa ideia de ir até os caminhos rurais nessa primeira saída nossa com o grupo é então aproximar cada vez mais a zona rural de Porto Alegre dos estabelecimentos de Porto Alegre. Acho que a Ana pode falar mais dessa nossa ideia, acho que a gente está bem feliz porque tem muitos chefes e restaurantes importantes da capital que vão estar lá segunda-feira. Segunda-feira é de tarde, a saída de tarde do Palácio. É isso, Ana, às 14 horas. Mas estudantes de gastronomia podem participar? Sim. Quem é que pode participar desse passeio com vocês aí? A gente fez. Uma visita, não é? É, uma visita. Sim, na verdade a nossa ideia era um pouco modesta, mas modesta assim no início e acabou tomando uma proporção e a gente percebeu que além do grande interesse dos chefes de cozinha, dos cozinheiros profissionais de uma maneira geral e das próprias universidades é realmente essa aproximação e esse conhecimento. Diretamente com o produtor. Produto e produtor. Encurtar, né, Ana, cada vez mais essa distância. Essa distância. Se fala muito hoje nessa proximidade, nessa valorização, nessa relação não tão mecânica do cozinheiro, como a senhora fala, de simplesmente pegar o telefone e ligar, né, para um fornecedor qualquer e não ter contato direto com aquele produto, com o respeito a sazonalidade que a gente estava falando antes. Aprender, né, reaprender talvez a estruturar um novo pensar sobre essas novas qualidades que estão se oferecendo. Sim, e se tem uma produção de pêssego que é lá no final do ano, por que que vai fazer uma coisa numa outra época, né? Exatamente, exatamente. Para ter a nossa daqui. Exatamente. E aí vocês vão andar por onde? É no sítio? É o que está mais ou menos aqui? É o sítio Capororoca, logo após a Granja de Santo Antônio. E aí finalizamos na Granja Lia, né? A Granja Lia, aliás, tem uma história muito bonita, porque, se eu não me engano, desde 1905, ela está lá e ainda tem figueiras centenárias, orquídeas, isso é uma coisa importantíssima, como eu... Sim, a vegetação nativa. Exatamente. Como é importante para eles, num conceito deles, dentro da associação do Porto Alegre Rural, é exatamente preservar, preservar, preservar e valorizar essa zona rural e os produtos. Como é que faz para participar, então? Sai um ônibus do Palácio às 14 horas, mas tem que fazer um contato antes com vocês? A gente até colocou aqui o... não sei se tem um telefone para contato, um e-mail? Tem, sim. 3210-4192. Isso. Ou 4246. 4246. 3210-4192. Vamos deixar um, assim, 3210-4192, para ter informações, para ir junto, para acompanhar essa visita, esses sítios na região sul de Porto Alegre. Exatamente. E vão mostrar a produção, vai ter alguma... os chefes vão poder praticar. Isso, a nossa ideia, então, a nossa combinação com a associação, que eles possam dar aos chefes, aos cozinheiros, às universidades, à imprensa que a gente convidou, principalmente a imprensa que acompanha mais a área da gastronomia, que possam dar todas as informações sobre a forma de produção, sobre a história dessas propriedades. O que se espera encontrar lá de produtos, assim, tudo? Nossa, olha, a variedade... É, grande. É impressionante. Eu ia falar nisso, inclusive, a Silvana, do Capororoca, e ali na Santo Antônio, eles têm um trabalho muito bacana com as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Isso é um trabalho que vem de um estudioso, desculpa a falha, não me lembro o nome agora, mas é por volta dos anos 70. E aí eu vou entrar no gancho, porque a questão de aproveitamento, e aí tu fica pensando que grande parte daquelas hortaliças ali, que a gente trata de uma forma mais vulgar, são ricas em proteínas, como a hora pronobis, por exemplo. E, ó, o jaracachá, a fruta pau, que é uma riqueza de sabor, ele lembra muito o coco, né, e sem contar a urtiga, capuchinha... Tá todo mundo de água na boca. O que mais? Inclusive, o sítio Capororoca produz para as feiras orgânicas de Porto Alegre, do Bom Fim e da Tristeza, o pão de urtiga. A Silvana Borer, que é uma das proprietárias, ela é o marido no sítio Capororoca, e ela tem até uma publicação, né, que se chama Livro da Biodiversidade, né, Cadernos da Biodiversidade, e lá fala sobre inúmeras plantas. Mais informações, nosso tempo foi... Mais informações, não, dia 10 de março, segunda-feira, saída da frente do palácio a partir das 14 horas, retorno à tardinha, né, mas acho que isso aí vai ficar muito mais. Um evento lá, né, com a mostra dos produtos. Na região sul, Caminhos Rurais, região sul de Porto Alegre, que está aparecendo aqui tudo no vídeo, e a informação é o telefone 321-10-4192, ou então através do nosso, da nossa página no Facebook, Cidadania TV, no Facebook tem todas as informações. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí que realizam. Tá, e até uma próxima. Até uma próxima. E a gente fica por aqui, amanhã tem mais. Até lá. E a gente fica por aqui, amanhã tem mais.